Música Nós temos todo ano várias turmas de formação aqui e também muitos enóforos. Nós temos um total aqui na ABS do Rio de Janeiro de 2 mil associados permanentes. Música Nós que pretendemos trabalhar não só com profissionais, com os sommeliers das ABS do Rio e depois também da ABS de São Paulo, da ABS de Curitiba e outros centros de formação de futuros profissionais que são futuros prescritores, faz parte de uma estratégia de formação. No caso do vinho do Porto é muito importante para recuperar alguma perda de mercado e de cota de mercado que perdemos no mercado brasileiro nos últimos 4 anos. No caso do vinho do Douro é cimentar este crescimento que temos vindo a ter, um crescimento exponencial ao longo dos últimos 10 anos que mais que duplicamos as vendas de vinho do Douro para o mercado brasileiro. Música 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 Música